Olá, amigos e amigas! Como vocês estão? Tudo bem? Aqui hoje vou trazer para vocês uma receitinha, eu diria que peculiar, diferente, que é uma moussezinha de limão siciliano. Vou mostrar para vocês como é que faz essa mousse. Eu gosto de usá-la mais para o salgado, não gosto de levá-la para o doce, tá? Inclusive, com essa preparação que eu vou mostrar para vocês, a gente pode até levar ela mais para um purê de limão siciliano. Então, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer para tirar esse amargor, para fazer uma coisa bem gostosa. Espero que vocês gostem. Bom, vou começar mostrando para vocês aqui o mais importante, que é o nosso limão siciliano. Eu já descasquei aqui dois limões inteiros. Vou mostrar para eu deixar para vocês aqui uma parte do nosso terceiro, tá? Estou tirando as duas pontas aqui para nos facilitar na hora de descascar. Normal, tá, pessoal? Um descascador comum. Vem aqui, ó, tirou. Não tem mistério, mais um. Sem dificuldades, tá certo? O mais importante aqui, pessoal, é o seguinte. Essa parte branca da casca é o que vai ser responsável por dar uma amargor do limão. O principal amargor é esse. Então, é um pouco chato, é um pouco técnico. Porém, a gente tem que vir aqui com uma faquinha, ó, e tirar essa parte branca, tá? Pessoal, aconselho vocês, a faca mais fininha que vocês tiverem. Se tiver alguma com lâmina maleável, ó, como essa, tá vendo? Melhor ainda. Se não, peguem uma bem fininha, vai com calma, devagar, nunca botando o dedo contra o fio, assim, desse jeito, sempre assim, tá? Segura atrás e vem devagarzinho aqui, ó. Devagarzinho, na maciota, ó, tranquilo. O importante é a gente tirar o máximo possível dessa parte branca, tá legal? Quanto mais limpinho, aqui já tem alguns limpos, ó. Esse aqui ainda tem que dar mais uma limpadinha, olha aqui. Quanto mais limpinho ele estiver, melhor, tá ok? Enquanto isso, vou colocar uma água aqui pra ferver. Nossas casquinhas de limão vão passar por três fervuras e uma quarta fervura com açúcar, tá legal? Então, eu vou acabar de limpar a nossa casca de limão e vou começar a ferver as nossas casquinhas. Voltamos aqui. A gente já fez aquelas três fervurinhas que eu falei com vocês. A gente vai pra quarta fervura agora. Nessa quarta fervura, pessoal, é legal você medir, tá? Na proporção de um pra um. Então, o que é legal fazer aqui? Eu coloquei exatamente 300 ml de água e vou colocar 300 gramas de açúcar aqui no nosso limão, tá? Na nossa casquinha de limão. Vamos ligar a água, deixar ferver um pouquinho e depois a gente vai caçar essa casca. Mas essa água a gente não vai descartar ainda, tá legal? Eu volto com o próximo passo aqui pra vocês. Então, depois do nosso último cozimento aqui que a gente fez, né? Aquele quarto cozimento com açúcar. Eu passei as nossas casquinhas de limão aqui pro nosso liquidificador. E o que eu tô usando aqui junto com essas cascas, tá? Eu tô usando 100 ml de água, 100 ml do suco do limão siciliano e 100 ml da água desse nosso último cozimento, que era a água do limão junto com açúcar. Mais as cascas, tá? A gente vai emulsionar tudo isso aqui junto no liquidificador e vamos ver como é que vai ficar. Então, pessoal, batemos tudo ali no liquidificador. Coloquei aqui 250 ml daquele suco que ficou ali. A gente bateu bem o zest, ele ficou bem trituradinho e deu nesse resultado aqui, tá legal? Então a gente vai levar ele aqui em fogo. Eu vou adicionar agora 250 ml de creme de leite. Eu vou usar aqui um creme de leite, que é aquele creme de leite de garrafa, que é o pasteurizado, que ele tem um teor de gordura um pouco mais alto aqui do que é aquele de caixinha. E a gente vai levar ele em fogo até ele engrossar. E eu aqui, pessoal, eu tô tentando fazer meio que uma mousse mesmo, um pouco mais suave, um pouco mais leve, pra ficar uma coisa mais sutil, um sabor mais refinado, bem leve. Qual era a outra possibilidade aqui? Vocês podem pegar esse suco, por exemplo, adicionar num purê e fazer um purê de limão siciliano com uma batata mesmo, batida. Eu aconselharia vocês a fazer uma batata normal, se for o caso, que é pra ficar mais neutro, tá? Então eu vou deixar ferver aqui, eu vou reduzir bem até ele pegar uma consistência mesmo de quase um creme, uma moussezinha assim, denso. E vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui o finalmente. Então, deixamos ali o nosso limãozinho, aquela misture de limãozinho com o nosso creme de leite ali na frigideira um bom tempo ali. Foi reduzindo, foi reduzindo, foi reduzindo. E ficou um cremezinho, né? Essa moussezinha aqui. Lembrem-se que depois que ele esfria, ele vai engrossar um pouco mais, sem sombra de dúvida. E o que vocês podem fazer aqui, tá? Vou dar opções pra vocês. Como eu falei anteriormente, vocês podem misturar isso a um purê de batata, por exemplo. Vocês podem pegar aquele primeiro, aquele finalmente ali, já quando ele já estiver mais grosso. Vocês podem peneirar pra tirar, porque ficam umas pontinhas do zeste ainda. Então vocês podem peneirar pra ele ficar ainda, uma moussezinha ainda mais fina, mais nobre e tal. Só que ela vai perder um pouco de sabor. Ela vai ficar mais leve ainda. Eu preferi não peneirar. Deixar ela inteira mesmo. Com alguns pedacinhos ainda do zeste, tá? E é isso, né? Vamos provar. Isso aqui é mega versátil. Pode servir pra um doce. Se você jogar uma flor de sal, um sal do Himalaya, um sal rosa aqui, ele vai dar um agridoce muito bacana pra vocês fazerem alguns pratos mais cítricos. Tá legal? E vamos provar aqui pra ver como é que ficou. Pra ver se ficou legal. Vou pegar uma pontinha aqui que ainda tá meio morninho. Vamos lá. Nossa. Cara. Fantástico. Fantástico ficou isso daqui. Eu não esperava um resultado tão bom. Muito leve. O paladar do limão ficou muito suave. Ficou muito saboroso. Ele não está muito doce. Mas está levemente doce. Não está tão doce assim. Como eu falei pra vocês, cabe um salzinho aqui. Se vocês quiserem usar pra alguma preparação um pouco mais agridoce. Ou, propriamente, pra um doce mesmo. Se vocês quiserem usar como finalização, como acabamento. Como um pré-preparo pra alguma coisa. Fica uma moussezinha de limão siciliano muito versátil aqui pra vocês. Muito bom. Muito leve. Aconselho vocês a fazerem. Eu aposto que vocês vão amar isso daqui. Principalmente pros amantes de limão siciliano. Tá legal, pessoal? Tá curtindo o canal? Deem um like aqui. Faça o seu comentário. Me digam se fizeram, se não fizeram. Se acharam legal, se não acharam. Acionem o sininho. E lembre-se sempre. Cozinhem sempre com amor. Beijão, pessoal.